MÚSICA MÚSICA E hoje encontramos aqui por Terras Algarvias mais propriamente em Alta Uma mão cheia de surpresas, uma mão cheia de surpresas, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo Câmaras e Pé de Lolé, como podem ver, também temos aqui a Fonte Grande Queremos visitar até breve, aqui ao lado da placa, a entrada de, temos ali o cemitério e a cascata que fica para aquele lado, existem dois caminhos, um de terra e outro, mas vamos lá, vamos lá a ver, vamos agora! E estamos aqui ao pé do cemitério, ensinamos ali o carro, temos aqui este caminho para baixo, julgo que é para aqui deste lado, as cigarras estão a cantar, e mais à frente, contornando o cemitério, temos ali alguém, qualquer coisa que não sei o que quer que seja, mas vamos lá a ver, o que é que será para aquele lado, podem aparecer um amêndoa de produtos típicos, à base de amêndoa, de doces. E temos aqui, queda de água do vigário, queda de água contra o vigário, como diz aqui o waterfall, área não vejada, vamos para o Boulain, pelo percurso, queda de água do vigário, continua a não haver água, 5 de agosto de 2019, pouca água, 32 de agosto de 2021, é que há alguns comentários também a dizer, mesmo se é água, é um spot inesquecível, e pronto, vamos nos animar, os executores da emergência, temos ali o carro da GNR, assinamos os produtos típicos, circupeia à direita, proteja, e vamos lá ver, a paisagem, a agravia, está a gravar, muita coisa, a agravia, de ter de fiscalizá-la, e o senhor está lá a vender, ver se os documentos a ordem, vamos continuar a deixar aqui este caminho, que vai levar a dita cascata, já é uma rapariga de lá, Temos esta descida um pouco acentuada, como estão a ver, é um bocado inclinada, mas vamos lá ver, podem ver que tem aqui o céu, as pequenas ranhuras que é para ajudar a escorregar. O que é que temos aqui a dizer, naquela placa, é um pequeno atalho, acho que é um bocadinho inclinado, não vamos por lá, não vai aparentarmos a inventar, fica ali por aquele caminho como estou a ver, acho que estamos aqui para este lado. O Kevin que vai à frente, vai a fazer batedor. Estou a ver as cigarras ao fundo. Tchau. 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 Continuamos Um pequeno navial Um pequeno navio Um pequeno navio Um pecado Um pecado Um jogador Um jogador pois que é para assar aqui o solhar e vem apanhar é como a cortiça e outras coisas então eu vou limpar isto eles vêm aqui e limpam mas e assim como está sujo eles não as levam só que dá mesmo a trabalho a mim isto dá o duplo do trabalho e você se é para vender ou vai fazer alguma coisa doce ou vida? isto é para vender é para vender? não vale a pena está com isto hoje em dia já não compensa fazer nada com isto é pá eles fazem muita coisa com isto pois fazem muita coisa mas não vai ser e agora deixe-te apreciar-se a nardas do covid parece que as farrobas ainda aumentaram o mar aprecio aumentou muito não é isso é aumento e o fio que está tudo nas caras isto agora é tudo produto isto é tudo um negócio as nardas do covid é um negócio é venda de máscaras é tudo é porra olha aqui as chacas não era para vir a macete fazer o vigário caramba pois é eu sei que agora tem pouca água já tenho ouvido os comentários já onde passado tinha pouca água tem que ter pouca água sim mas mas estavam a desviar para as laranjeiras não sei o que tinha visto na internet ou isso é verdade ou não? é o vizinho aí é o vizinho na desviar então hoje ele comprou isso aí agora ele tem para regar pois podem secar as arrozinhas ah vai agora no inverno como há muito dá para todos agora quando andar é um problema e a rivira a rivira está praticamente está seca ah está seca pois é assim quando desviar a água ainda piora hahaha assim nadar ainda dá hipótese vá sauda olha vá tchauzinho até já obrigado bom trabalho bom possível obrigado igualmente agora vamos continuar para este lado cá é para ali ora então vamos lá ver a queda do vigário pego do vigário ao morgado de alta é como se chama este local a cascata de alta não é? dizem que tem 24 metros de altura e cai num pequeno lago mas agora estamos no verão estamos em setembro isto já não não tem muita água e como estávamos a ouvir a história por causa das lanageiras o senhor comprou o terreno agora ainda pior é uma queda de água natural como é óbvio isto foi construído no século 17 por Duarte de Melo Ribaddeniera como é que chama isto é para conduzir as águas da ribeira para o grande tanque e para ir para regar o pemaire dele são cerca de 300 metros mais ou menos cerca de 300 metros já estamos a chegar uma vitro de real voar tudo bonito ali à frente a ribeira tem pouca água estamos a ver aqui as alforas aqui no chão estava o senhor a verejar porque se não roubavam-nas todas e está tudo aqui é um desperdício estou a ver existe para aqui uma estátua não sei se está para aí a estátua ou não mas vamos ver se existe a estátua ou não aqui está a ser 100ml que é o Municipal do Olé proteja-se aos outros vamos aqui deve ser para aqui se calhar estou a ouvir alguma coisa vamos lá Deus quer o homem olha ó Bernares Fernando Pessoa estou a ver aqui um bonito ravado isto aqui é um local de atração aqui muito aqui é nesta zona da Alte vêm pessoas estrangeiras e tudo agora está um pouco que mais bonita é a relva agora neste momento estamos no Verão em Setembro já está a acabar mas pronto temos pouca água agora estão a ver Terra Vermelha como estão a ver famosa cascata costuma estar cheia de água depois vou passar aqui uns vídeos e umas imagens com a cascata vamos dar uma vista geral temos aqui água ali em baixo eu vi que o cartaz vamos lá ver aquele cartaz ali olha aquele cartaz ali o que é que diz o cartaz é é queda de água do figário área não vigiada tal não fazer fogo não acampar não fazer caravanismo não morgulhar na cascata ah depois não não saltar não é temos aqui um passariço tudo bonitinho tudo bem arranjadinho não é espaço bastante agradável para passarem aqui é ali em baixo vamos lá ver meus amigos cascata do vigário ultimamente por esta altura aqui está sempre seca é melhor vir aí no inverno e rochas bonitas aqui do algarve como estão a ver e cascata que agora a água só cai de juntar rochas mas comecei aqui se viram o vídeo se não puderam e passaram o vídeo aqui imagens da cascata no inverno que isto é uma maravilha venho cá mais início do verão parte do inverno quando está mesmo forte final do ano olha ali cascata estão a ver ali em cima água havia para baixo vamos aqui isto aqui é a água chega até aqui mais mais acima chega até aqui fica um espetáculo com muitas fotos se não tiverem a ter visto agora não é que era a passar vamos ver a água temos aqui algumas ameixas já estão aqui estão a ver ameixas pisadas e esta é a cascata do vigário nos finais do verão com a seca que temos é o que resta dela mas como podem ver nas imagens que passaram e no vídeo é um espetáculo na altura de chuva é um espetáculo na altura de chuva vamos a ver em volta faz aqui este pequeno tipo de lago esta é a paisagem envolvente esta é a paisagem envolvente estamos em alto fica perto do alentejo é uma zona mais interior fica muito junto à costa mas engraçado vamos continuar a ver este lado este lado o que é que vimos não vimos nada a água fica por ali não sei se está a continuação ou não mas talvez isto deixa tudo não sei mas da aspecto disso deve ficar bem cheio de água bastante agradável sítio tranquilo aqui estou a ver estabilizadas um sítio para estar aqui a descansar estas escadas eles meio terravado este lavado inteiro deve fazer aqui talvez algumas atividades por isso é que dá aqui este espaço talvez se fosse um bar ou qualquer coisa não sei o que é que seja isso deixem nos comentários que só verem mais do que eu, complementem a informação, agradeço até já, a porta está fechada, como é óbvio, tem que fazer ali fogo, cachatos de lixo, para trás temos ali, e outro caminho, outro detalhe deve ser este aqui, vamos andar por aqui, o Tachimogista a bocado, um bocadinho, mais rápido, mas mais para aventureiros, parece que isto já está fechado há muito tempo, não se consegue entrar, mas vejo que parece que está abandonado, já não serve nada, para um sítio abandonado, mas deviam pintar isto talvez, e melhorar aqui o espaço, vamos ver que é, espaço envolvente, vamos aqui umas mesas para piquenico, vamos ver, acho que está lá o fundo, vamos ver, é muito agradável, onde viemos, o caminho pudesse, há aqui o shortcut, e as mesas, parece também, já aqui é um dos melhores dias, as mesas, preciso de muita atenção, preciso de muita rajadinho, e a calçada, panela sem formação, caminho pedestre, vamos lá para o caminho pedestre, que é para ser diferente. vou deixar vocês ou para as minhas, chegaremos lá, ao fundo, põe um cano verão, para a pena, sete casas, abroço o65B, A piscitação engraçada, não é? A piscitação engraçada. Isto é um percurso pedestre, depois há outro, ali em baixo, de onde nós viemos e agora regressamos por este. Vão ver, com muita vista. O sol está daquele lado, não podemos apontar. Grande biodiversidade, como em todo lado. Bem, vamos lá. As paredes feitas com as pedras daqui, as divisões e os muros. Muito usual aqui nesta região, a agravia. Vamos lá. Vamos lá. Figueira. E nós viemos dali de cima, estou a ver ali o vendedor com o chapéu de sol dele, agora temos de subir até ali em cima. Vamos lá. Outro caminho fica ali em baixo e este aqui é o titratalho de terra. Ali passa a estrada, vai para a alta, estrada e cemitério, logo a entrada de alta, vai lá direito. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Vamos lá para baixo. Espero que tenham gostado desta cascata que agora está um pouco seca, venham na altura da chuva, irão se divertir com certeza, passar aqui um bom momento, trago os vossos filhos, deem um mergulhinho na água fresquinha, obrigado por assistirem, sejam felizes, até uma próxima. Legenda por Sônia Ruberti